Para quem não sabe, o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais. É o escritório previsto em lei para arrecadar direitos autorais e distribuir aos detentores de direitos autorais, aos titulares. Inclusive, se eu não me engano, antes de ontem, eu divulguei um vídeo condenando o ECAD a indenizar uma família onde ele estava querendo cobrar dessa família pela execução de músicas em festa de casamento. Como se não bastasse esse abuso de querer cobrar direitos autorais de festa de casamento, o ECAD ainda quer cobrar. Música de shows gratuitos, cinema, bares e restaurantes, rádio web, baile de carnaval, casa noturna, rádio comunitária, até da Oktoberfest, aqueles ringtones de celular e o caso mais emblemático que é a música, parabéns a você. Estima-se que arrecada-se mais de R$800 mil por ano. Agora se prepara para levar um soco no estômago. O ECAD agora quer cobrar direitos autorais de blogs que incorporam vídeos e música do YouTube. Então, mandou uma notificação aqui para o blog Caligrafite. Queria cobrar R$352 por mês, só porque o blog incorporou vídeo em seu blog, ou seja, ele não criou aquele vídeo. Ele incorporou, o vídeo está no YouTube, que não por acaso já paga os direitos autorais para o ECAD. E aí, a interpretação do ECAD, não, é uma retransmissão, então ele tem que pagar também. Vocês sabiam que o ECAD não pode ter fins lucrativos? Mas não é isso que acontece. E os diretores do ECAD já foram até alvo de uma CPI. Ou seja, a verdade é que tem muita gente no ECAD provavelmente embolsando muito dinheiro, já que eles não precisam nem especificar, discriminar quais as músicas eles estão querendo cobrar os direitos autorais. Acredite se quiser. Eu deixei vários links aqui na descrição para quem se interessar pelo assunto. Pode ler, tem uma farta leitura. E eu quero agora fazer um desafio ao ECAD que me processe. Por quê? Eu, tempos atrás, criei um blog pessoal de música, onde eu apenas coloco vídeos do YouTube de música que eu quero guardar. Eu uso o blog como um arquivão. Eu quero ver quem do ECAD vai me processar. E se fizerem isso, eu vou destrinchar, detalhar o processo inteiro aqui nesse blog. Com o nome de todo mundo envolvido. Vou me tornar o primeiro inimigo, inimigo número um do ECAD. Porque aí tem, quando essa ânsia por arrecadação está muito forte, aí tem. Tem coisa errada. E quem souber, com certeza vai divulgar isso. E outra coisa, sugiro que todos os blogueiros agora coloquem lá um vídeo de música no YouTube e coloquem lá o título, o ECAD me processa. Será que o ECAD vai ter tantos recursos, advogados, dinheiro para tantos e tantos processos? Quantos blogueiros existem no Brasil e quantos advogados o ECAD tem? Aí quando eu fiz aquele vídeo sobre a tentativa de lei sopa, que eu me mostrei contra a ideia dos direitos autorais, as pessoas estranharam. Mas veja o abuso que é cometido no Brasil. Tem um escritório central que concentra grande poder para isso. E a gente não sabe o que acontece com dinheiro arrecadado, apesar deles alegarem transparência, mas e daí? A minha sugestão para os artistas, para os músicos, quem quer que seja, é que passem a usar a licença Creative Commons, como eu estou usando aqui nesse vídeo. Qualquer pessoa pode compartilhar, reutilizar, remixar, divulgar o seu trabalho. Na verdade vai ser um benefício para você próprio, porque você tem que usar a internet para a distribuição do seu conteúdo. Você não precisa de uma estrutura draconiana para cobrar direitos autorais. Inclusive tem artistas que ganham dinheiro aqui no YouTube, divulgando a sua música e ganhando com os anúncios. Você quer coisa mais democrática que isso? Não precisa de... Não precisamos de burocratas cobrando direitos autorais, perseguindo gente que quer dar uma simples festa de casamento. O paradigma vai mudar. E as pessoas não perceberam isso. A internet é baseada em compartilhamento, em reutilização de material, remixagem não pode ter limite, a menos que você queira que impere a mediocridade. Ou seja, nós sabemos que o YouTube controla todo tipo de violação de direito autoral. E aí resulta em vídeos cada vez mais pobres. A gente poderia ter vídeos com músicas, com vários tipos de conteúdo, de terceiros, né? Vídeos ricos. Inclusive fazendo propaganda desses terceiros. E não. A gente tem que fazer vídeos o mais simples possível, sem usar nenhum tipo de material. Ou seja, todo mundo fica limitado. Quem sai ganhando com isso? Eu acho que, na verdade, todo mundo sai perdendo. O direito, ele é feito baseado nos costumes do povo e não o contrário. Então, se tem tanta gente que o ECAD está processando, tem inúmeros processos, até a prefeitura, como eu citei, bares, restaurantes, cinema, motéis, hotéis, agora, blogueios, então quer dizer que tem alguma coisa errada. Será que todos estão errados? Ou a lei está errada, o ECAD está errado? Eu prefiro acreditar nessa última hipótese. E começa a se perguntar a quem interessa essa lei de direitos autorais, a quem interessa dar tanto poder a um simples escritório desses. E já deixo o meu conselho para todos os blogueiros. Se você receber uma intimação do ECAD, simplesmente rasgue e jogue fora. Ignora aquilo. Não tire o seu blog do ar. Isso aí, na justiça, jamais vai passar. Isso aí é invenção, delírio do ECAD. Ou então, isso, num caso extremo, vai simplesmente acabar com a blogosfera. Todo blog que tiver um conteúdo que o ECAD julgar que tem que ser motivo de cobrança, simplesmente vai sair do ar. Não faz o menor sentido. É como matar uma formiga com uma bazuca. É mais fácil extinguir esse ECAD. Inclusive, tem projeto para isso. Mais do que na hora de acabar com esse escritório central de vagabundos que não tem mais o que fazer a não ser ficar perseguindo blogueiros.